Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Você acompanha a partir de agora mais um programa Pai Eterno Bom dia, graça e paz para você e muito obrigada pela sua participação Nós trazemos no programa Pai Eterno de hoje a devoção dos mineiros que moram na cidade de Sacramento A cidade recebeu a imagem peregrina do Divino Pai Eterno e já já a gente vai ver o registro da viagem missionária até a cidade Mas antes nós vamos começar de uma maneira muito tradicional Falando sobre o novo Santuário de Trindade Os devotos esperam que o novo Templo Santo do Pai Eterno seja bonito e mais espaçoso E sonham com o dia em que poderão participar de missas e novenas por lá Vamos acompanhar Com certeza vai ser muito importante, vai ser de grande valia para os romeiros Para quem gosta do turismo católico, quem gosta de vir a Trindade E com certeza, eu tenho certeza que vai ficar um lugar maior, melhor e com certeza vai acolher muito mais os romeiros A quantidade de romeiros está cada vez aumentando mais e eles precisam também de abrigo, espaço, abrigo para estar vindo, acompanhando e aumentando a população Porque o espaço está ficando pequeno, o tanto de romeiro que está vindo Vai ficar bonito, vai ficar abençoado, vai ser um lugar maravilhoso para todos nós Nós estamos na expectativa de terminar logo Eu acho importante porque essa obra é muito grandiosa, muito linda E todos os lugares que a gente vai, todo mundo fala muito bem e precisa de um espaço maior E aí, graças a Deus, é o que vai acontecer A gente acompanha o tamanho dela, vai ficar um espaço muito lindo, né Muito bom para todos os romeiros que a gente vem nas festas A gente só, por enquanto, estão vindo só nas festas E a gente vê que o espaço é pequeno Então lá vai ser um espaço muito legal, muito bacana mesmo A Romaria dos Carros de Boi de Trindade agora é oficialmente patrimônio cultural e material do Brasil Foi comprovada a força e a continuidade da tradição que resistiu ao tempo E relembra a maneira com que o povo simples participava da festa do Pai Eterno no início da devoção O título foi concedido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Você sabia que durante a Romaria os carreiros receberam um certificado todo especial? O título reconhece a Romaria dos Carros de Boi como patrimônio cultural brasileiro E foi concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN Nós recebemos dos carreiros um abaixo-assinado com quase 5 mil assinaturas Onde eles pediam o registro da Romaria de carro de bois como um patrimônio nacional Então nós levamos dois anos e meio estudando isso E por que nós estamos aqui? Porque nós fizemos primeiro o estudo de tomamento da Igreja Matriz E queríamos entregar ao lado da Igreja Matriz para os romeiros que nos solicitaram Na Romaria deste ano, cerca de 400 comitivas participaram do desfile dos carros de boi Centenas de romeiros que passaram dias na estrada para chegarem à trindade e demonstrarem a sua fé no Pai Eterno Os estudos foram feitos, estudos riquíssimos do ponto de vista antropológico e sociológico Para identificar que bem seria esse objeto de patrimonialização Os estudos apontaram que o elemento principal, o elemento estruturante da festa do ponto de vista patrimonial Seria não só a festa como um todo, mas sim a Romaria do carro de boi Esse era o elemento que nós chamamos de recorte principal do bem Que na verdade seria a representatividade maior que teríamos do ponto de vista da identidade cultural brasileira E então o IPHAN, através desse processo, elegeu a Romaria do carro de boi como um bem cultural do Brasil Durante o desfile dos carreiros, que aconteceu na quinta-feira de Romaria O certificado simbólico foi entregue a cada um, na medida em que iam passando em frente à Igreja Matriz Hoje, essa Romaria, que é uma Romaria de devoção ao Pai Eterno Ela é um patrimônio nacional Ela é reconhecida pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty, pelo IPHAN, como um patrimônio nacional Quem sabe mais tarde a gente chega a Unesco com isso, não é? E na Missa dos Carreiros, que aconteceu no altar externo do Santuário Basílica O seu édio, com mais de 60 anos de Romaria, recebeu o certificado original, representando todos os carreiros Em tempos de Romaria, ele passa oito dias na estrada em carro de boi, do município de Vianópolis até Trindade E receber esse título marcou a Romaria 2017 de uma forma muito especial Para nós, carreira é uma honra, é um prazer muito grande receber A gente fica muito feliz Momento de ficar por dentro sobre a Agenda da Semana Tudo o que acontece para os filhos e filhas do Pai Eterno de todo o Brasil A gente conta pra você toda semana Confere aí Olá, bom dia Agora eu conto pra você sobre a programação do Cine Teatro Afip para o final de semana Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, vai ser exibido o filme Mãos Talentosas A sessão começa às 8h30 da noite No sábado, dia 15, a programação se inicia no período da tarde Às duas e meia tem o filme infantil O Bom Dinossauro E à noite é a vez do show do padre Antônio Carlos, às 8h E para fechar o final de semana, o filme Carros será exibido às 4h da tarde de domingo, dia 16 E à noite, às 7h, a programação se encerra com a comédia As Aventuras de Paddington Se você estiver em Trindade neste final de semana, está convidado a comparecer ao Cine Teatro Que fica em frente à Igreja Matriz A entrada é gratuita para qualquer programação Depois do intervalo tem uma cidade mineira cheia de devotos do Pai Eterno Continue com a gente e confira no segundo bloco do programa de hoje Nós engrandecemos o Senhor E nosso espírito se alegra nele Porque contemplamos na Romaria de Trindade Grandes maravilhas E com corações gratos Seguimos em Romaria todos os dias do ano Porque assim como Nossa Mãe Santíssima foi Também queremos ser servos, humildes e fiéis ao Pai Eterno Seja bem-vindo de volta e juntos Nós vamos até Sacramento, Minas Gerais É que lá é forte a devoção ao Divino Pai Eterno Tanto que todo ano eles recebem a imagem peregrina Há mais de 20 anos Padre Reinaldo Martins Foi acompanhado de outros missionários redentoristas Até a cidade E registrou momentos lindos da viagem pra gente Existe uma tradição há mais de duas décadas De se levar a imagem do Divino Pai Eterno Saindo de Trindade, Goiás Para a cidade de Sacramento, em Minas Gerais A peregrinação começou depois de uma história de graça alcançada Começou com a promessa Que o pai do Tonzinho que hoje comanda É porque o pai dele fez uma promessa Que a filha dele estava doente E o médico desenganou a filha Desenganou a filha Falou, não Isso é o Juvencio Bisnofo Que é o dono da coisa E aí ele falou assim, não Porque eu vou fazer uma promessa com o Pai Eterno Lá de Sacramento Depois de Uberaba E ela vai ficar boa E eu vou pagar a promessa Daqui lá, andando a pé E veio Gastou vários padres de chinelo e veio Em 2017, a missão ficou por conta Dos missionários redentoristas Padre Reinaldo Martins E irmão José Alves Que trouxeram os registros de tudo Uma peregrinação de fé Cheia de momentos emocionantes O povo de Sacramento recebe com amor e devoção A imagem do Divino Pai Eterno Fomos acolhidos na cidade de Sacramento Bem no trevo da cidade Com muitos fogos, muita música E uma bela e linda carreata Que tomou conta de toda a cidade Foi muito bonito, foi muito lindo E bonito ver a devoção E a fé do povo sacramentano Quantidade de andores Altares montados na porta das casas Nas janelas Imagem do Divino Pai Eterno Nossa Senhora Aparecida São Benedito Diversos santos Mas o bonito Era sempre com a velinha acesa Sempre com muitas flores Colchas coloridas Demonstrando o louvor e a devoção Ao nosso Deus Que é o Divino Pai Eterno A devoção ao Divino Pai Eterno Nasceu no lar de uma família simples Do interior de Goiás E conquistou todo o Brasil Isso porque o Pai é misericordioso E tem derramado muitas bênçãos Sobre os devotos que se colocam Diante dele humildemente Em oração Por isso é tão importante O nosso trabalho pela evangelização Unidos ajudamos a levar Esse amor divino E transformador A cada vez mais vidas e corações Obrigada a você que está conosco E faz parte da AFIP Rezando e colaborando Com esta família de amor Tudo de melhor e mais abençoado Para você hoje e sempre Amanhã a gente se vê novamente Neste encontro de irmãos Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau